Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flávio Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse domingo, domingo importante, domingo de decisão, ah, pra uma vaga na final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, dezesseis horas. Vamos trazer aqui as últimas informações e as principais notícias do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Porém, antes da gente iniciar esse giro de notícias do Megão, eu pediria a você rubro negro que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações pra que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Megão, porque hoje tem muita informação. O Flamengo de Felipe Luiz fez ontem sábado a sua última atividade em preparação pra partida de logo mais em São Paulo, na Arena Itaquera, mais popularmente conhecido como Itaquerão, contra o Corinthians, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, edição dois mil e vinte e quatro. Na atividade realizada no centenho do Rubu, Felipe Luiz comandou um treinamento de cobrança de penalidades, já que uma derrota por um gol de diferença faz a vaga ser definida nos pênaltis. Felipe Luiz também fez um trabalho tático, porém, sem dar nenhum indício de qual escalação deve iniciar a partida. A expectativa é pela entrada de cinco jogadores que não começaram a partida contra o Fluminense, quando foi derrotado por dois a zero na última quinta-feira. Arrascaeta e Alexandro que entraram durante a partida, são dois deles e os jogadores de meio Pugar, Bela Cruz e Gerson também voltarão ao time titular. Foram relacionados vinte e quatro jogadores para a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. São eles goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves, laterais Wesley, Varela, Alexandro e Ayrton Lucas, zagueiros Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira e Davi Luiz, Cleiton não foi relacionado, volantes Alan Everto Araújo e Pugar, Meias, De La Cruz, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Lohan, Gerson e Alcaraz e atacantes Gonzalo Plato, Gabigol, Michael e Bruno Henrique. Então, vinte e quatro atletas relacionados para a partida. Dito isso e conhecendo os relacionados, aprovava a equipe do Flamengo que enfrentou o Corinthians logo mais na na Neuquímica Arena é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pugar, Dela Cruz, Gerson e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Éric Pugar é o único jogador do elenco do Flamengo que está pendurado pelo cartão amarelo e caso o Tome Cartão ficará fora de uma de uma eventual final caso o Flamengo passe. A equipe de arbitragem está definida para Corinthians e Flamengo logo mais dezesseis horas. O árbitro vai ser Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, na bandeira um Newton Júnior de Oliveira Souza do Ceará, na bandeira dois Rafael da Silva Alves do Rio Grande do Sul e o árbitro de vídeo popularmente conhecido como Wagner Heway do Espírito Santo. A transmissão da partida de logo mais ela pode ser assistida tanto em TV aberta quanto em TV fechada. Na TV aberta pela TV Globo para todo o Brasil com narração de Luiz Roberto, comentários do Maestro Júnior e de do ex-jogador Caio Ribeiro. Na TV fechada você pode assistir pelo Esporte TV Normal, pelo Esporte TV 4K e também pelo Premiere com narração de Everaldo Marques, comentário de Lédio Carmona e do ex-jogador de futebol Ricardinho. Uma eventual classificação para a final da Copa do Brasil já garante aos cofres dos semifinalistas o valor de trinta e um milhões de reais que é o prêmio que levará o vice-campeão. O campeão embolsará a quantia de setenta e oito milhões de reais. O Flamengo embarcou para São Paulo por volta das dezesseis horas do sábado desembarcando na capital paulista e chegando ao hotel em Guarulhos por volta de dezoito horas. Dezoito horas onde ficará concentrado até o início da partida. Sobre o nosso adversário Corinthians depois do treinamento de ontem praticamente definiu seu time para o confronto com o Flamengo. O Corinthians provavelmente deve ir com Hugo Sousa, Fagner ou Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martínez, Breno Bidon ou Charles e André Carrilho e Garro, na frente Romero e Yuri Alberto. A CBF já definiu as datas do dia três e dez de novembro para as finais da Copa do Brasil são dois domingos. A CBF ainda vai detalhar horários e locais assim que foram conhecidos os classificados para disputa do título. Até o momento o Atlético Mineiro já tá lá aguardando o vencedor de Corinthians e Flamengo. Ninguém tinha dúvida que seria uma guerra essa partida do Flamengo contra o Corinthians lá na Neokimica Arena. E essa guerra começou fora do estádio, fora do campo de jogo. Na madrugada de hoje, muito foguetório nas proximidades do hotel do Flamengo. Os caloteiros estão desesperados, usando de tudo pra intimidar, pra amedrontar, enfim. Porém, é dentro do campo que se resolve, é dentro do campo que se ganha o jogo. E esses caloteiros e participantes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de dois mil e vinte e quatro nos conhecerão dentro do campo com uma grande vitória do Mengão. Meus amigos, o Flamengo Basquete, confirmando a sua boa fase, chegou a sua terceira vitória em três jogos no NBB. Dessa vez, na manhã de ontem, sábado, enfrentou o Mogi lá em Mogi e venceu por cento e dezesseis a sessenta e quatro com mais um show do norte-americano Jordan Williams. Os destaques do Flamengo na partida foram Jordan Williams com vinte e um pontos, Gui Deodato com dezoito, Alexei com dezesseis, Taya Galizzi, o pivô argentino com dezesseis também, Lucas Sivert quinze pontos, Caio Gonçalves doze pontos e dez rebotes e Check Johnson doze pontos. O que tá chamando atenção no novo time de basquete do Flamengo é a grande divisão de pontos, pois só na partida de ontem contra o Mogi, só Jordan Williams ultrapassou os vinte pontos. Outros seis jogadores ficaram entre doze e dezoito pontos. A próxima partida do Flamengo será no dia vinte e quatro, na quinta-feira, às vinte horas, no Maracanãzinho, contra o Corinthians, com transmissão do Esporte TV e também da Flá TV. O STJD, superior tribunal de justiça desportiva, concedeu efeito suspensivo ontem, sábado, ao atleta Alcaraz do Flamengo, também a Cacá e Yuri Alberto do Corinthians. A decisão foi proferida por Marco Aurélio de Limanchói, auditor do pleno do STJD. O trio está, portanto, liberado pra jogar até a data do julgamento em segunda instância, que acontecerá no pleno do tribunal, que ainda não tem data marcada para que possa ocorrer. A Copa do Brasil já tem seu primeiro finalista. Ele é um Atlético Mineiro que jogando a partida de volta contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, mais precisamente em São Januário, empatou por um a um com o time Cruz Maltino, finalizando o placar agregado de três a dois, já que tinha vencido o primeiro jogo em Belo Horizonte por dois tempos a um. Agora, o time mineiro aguarda a decisão de hoje entre Corinthians e Flamengo para conhecer seu adversário na grande final da Copa do Brasil, edição dois mil e vinte e quatro. Sobre Hugo Souza, o Corinthians não conseguiu finalizar a opção de compra do goleiro Hugo Souza e por isso, caso entre em campo hoje, caso o goleiro entre em campo hoje, às dezesseis horas contra o Flamengo, o Flamengo passará a ser credor do Corinthians de uma multa de quinhentos mil reais, a terceira que o Corinthians vai pagar. Portanto, coça bolsa aí, bando de caloteiros. O falando em Corinthians, o time paulista, com a vitória do Vitória da Bahia, ontem à tarde em Salvador contra o Bralhantino, o Corinthians trocou de lugar com o time baiano e agora voltou a ocupar a zona do rebaixamento do brasileiro. Então, nós vamos jogar hoje à tarde lá na Neoquímica Arena com um pré-rebaixado do Campeonato Brasileiro. Aconteceu ontem, sábado, na Gávea e na sede do Remo, na Lagoa, o décimo quinto encontro de embaixadas e consulados rubro-negros, que foi um sucesso como todas as vezes o é. O dia em que todos os candidatos a presidente do Flamengo estavam por lá fazendo campanha, principalmente junto aos sócio-torcedores dos consulados e embaixadas também. Justamente, meus amigos, há dois anos atrás, o Flamengo conquistava o seu tetracampeonato da Copa do Brasil, justamente em cima do Corinthians, com o pênalti decisivo anotado pelo lateral-direito, Rodney. Para encerrar, ontem, sábado, começaram a acontecer as finais do Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo, onde estão acontecendo incríveis vitórias do Flamengo em todas as categorias que estão garantindo o Flamengo no topo da classificação após as conquistas, né? Essas foram as notícias, mas antes disso, a gente imagina que o grupo de jogadores do Flamengo possam estar com discernimento para entender que essa pode ser a última grande chance, essa partida contra o Corinthians, a última grande chance do Flamengo levantar um grande título esse ano. Então, tomara que os jogadores entrem focados, que entrem com vontade de ganhar o jogo, com vontade de disputar a partida como se deve, né? A gente não pode deixar o Corinthians ter mais vontade de ganhar o jogo do que o Flamengo, porque se a gente empatar, pelo menos na vontade de jogar, na vontade de disputar e na vontade de ganhar o jogo com o Corinthians, pode ter certeza que nós vamos sair classificados, porque tecnicamente nós somos muito superiores ao time caloteiro e ao time pré-rebaixado do Campeonato Brasileiro da edição dois mil e vinte e quatro. Então, boa sorte pro Megão, boa sorte pra todos os jogadores e que no final da partida a gente possa comemorar essa classificação. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre tô com ele. Saudações, rubro-megras. Fui!